Olá! Vamos revisar um pouquinho sobre representações de porcentagem? Isso mesmo! Às vezes o exercício aparece e a porcentagem não está tão escrita, do jeitinho que você está acostumado usando o símbolo, tá bom? Ela pode estar apresentada em número decimal, conhecido popularmente como número com vírgula, ou em número fracionado. Então, vamos conhecer um pouquinho as diferenças? Nesse caso aqui, eu representei essas porcentagens toda em fórmula usando o símbolo, tá bom? Que vocês vão encontrar na sua calculadora. Mas, para você usar os cálculos, você vai transformar ela ou em número decimal ou em número fracionado. Então, 5% em número decimal seria 0,05. Por quê? Duas casas depois da vírgula representa a porcentagem. Está falando por 100, então nós temos uma divisão por 100. Então, aqui eu tenho décimos e aqui eu tenho centésimos, por isso eu ocupo duas casas depois da vírgula, certo? Então, não é 0,5, é 0,05. E se fosse em forma de fração, é mais fácil, é colocar o 5 no numerador e o 100 no denominador, porque é uma divisão por 100, certo? 9% ocorre da mesma maneira, 0,09, eu uso duas casas, e 9 sobre 100 em forma de fração, tá? Aqui, 12%. Como eu já tenho 12, já tenho duas casas, eu não vou precisar desse 0, vai ficar só 0,12. Já vai ocupar a casa dos centésimos. E fração 12 sobre 100. Ah, Prô, mas e quando passar 100%, né? Então, significa que eu tenho 100% é tudo, é um inteiro. Então, vai passar de um inteiro, então eu tenho um inteiro, que é o 100%, e ainda 25, né? Desse tanto aqui, ó, que é 125. Então, 25 ocupa as duas casas centésimas, e um ocupa a parte inteira, que é o 100%, certo? E coloca também 125 sobre 100, certo? Gostaram, pessoal? Espero que sim, e até a próxima videoaula.